Você é o motorista? Você é o ajudante? Você é o ajudante do pai? É mesmo? Davi, você é o ajudante? Você vai fazer a entrega ali agora? É o ajudante? Você é o ajudante de carga? Você é o ajudante de caminhoneiro? Você é o ajudante do carreteiro, né? Você é o ajudante do carreteiro?